Você me faz Em meus braços fico a desejar Que o relógio pare de marcar E a terra pare de girar, de girar E lá vou eu A te abraçar E lá vou eu A te beijar E lá vou eu A te desejar E lá vou eu Amar e sonhar Não Não posso imaginar Se um dia eu te perder O que será de mim De mim Por isso vem E diga outra vez Que me ama Que me quer Que é só meu Seu coração E lá vou eu A te abraçar E lá vou eu A te beijar E lá vou eu A te desejar E lá vou eu Amar e sonhar Amar e sonhar Se eu posso imaginar Se um dia eu te perder Que será de mim Que será de mim De mim Por isso vem E diga outra vez Que me ama Que me quer E é só meu Seu coração E lá vou eu A te abraçar E lá vou eu A te beijar E lá vou eu A te desejar E lá vou eu A te abraçar E lá vou eu A te desejar E lá vou eu E lá vou eu A te abraçar E lá vou eu A te abraçar E lá vou eu A te abraçar